Me promete amor sincero a vida inteira Que com você o meu inverno vira primavera Vive me jurando estar apaixonada Prometeu o mundo e nunca me deu nada Você não cumpre nada Que se eu seguir o seu caminho chegarei ao César Eu vou provando o gosto amargo do seu doce mel É um prazer muito grande estar aqui nesse momento Vamos começar com... É... O mano dessa administração, por isso o Antônio José É uma pessoa muito especial pra nós, amigo nosso Em vez dele a intenção de trabalhar nessa cidade A gente tem sempre encontrado em Brasília, em Belo Horizonte E fez o esforço de vontade de fazer, deixar aqui O seu nome gravado aqui E... São Geraldo da Piedade Então, pra mim, eu achei a cidade muito bonita, maravilhosa É um prazer te ter conhecido há mais tempo Que é uma figuraça Então, o povo aqui de São Geraldo Tá de parabéns Que essa é uma figuraça E que tá em busca dos recursos do governo federal, do estado Para aqui implantar aqui na... São Geraldo da Piedade Muito obrigado a vocês E chegando aqui ele, o prefeitão Prefeito, eu contei aqui na minha lista Nove ou dez prefeitos Mais uns dez ou doze representantes De outros prefeitos que estiveram... Estão aqui, inclusive, né? Não arredaram o pé, como diz na roça Estão participando da festa Brincando de uma forma geral Como a gente fala no inteiro Vamos brincar uma festa Porque o povo que é diversão O povo que é alegria E esse prestígio, né? De prefeitos que vieram de longe Eu vi, inclusive, aqui Prefeito de Fernando de Torinho De Sobralha Enfim, prefeito mais de perto Isso prova o prestígio Não só da comunidade Como também de outros prefeitos, né? A gente tem muito o que agradecer Aos prefeitos vizinhos Aos prefeitos amigos A você que sempre tem nos apoiado E eu acho que é isso É a integração O nosso povo, é o que eu sempre digo O nosso povo é muito amigo É um povo receptivo E é por isso que esses prefeitos Vêm e fazem questão de vir Prestigiar o nosso povo E trazer o abraço da sua cidade Aos são-geraldenses Isso é muito gratificante Eu conversei com alguns deles E falando, inclusive, sobre essa situação A população quer O que há de melhor, né? Seja na questão da saúde Saneamento básico, educação Uma estrada melhor para se transitar Mas também que é festa Que é alegria E a gente percebe aí Crianças de 3, 4 anos brincando Jovens casais E senhores de 70, 80 anos É uma festa democrática Uma festa para a comunidade Bom, a festa para a comunidade E tem um diferencial Graças a Deus Que aqui é uma festa família Sim Você vê que crianças As pessoas mais velhas Participam Vêm E é isso que é importante É a integração Da família são-geraldense E é prestando atenção Nas suas palavras E já tendo um pouco De informação a respeito Do seu trabalho Como ministério executivo Adiante para a gente Algumas situações O que está para acontecer Nesses próximos 90 dias Porque está realmente Acontecendo uma revolução No município Olha, o município A gente tem que agradecer Demais Ao nosso governador Antônio Anastasia Ao nosso deputado Leonardo Moreira Por ter nos proporcionado Ter trago Colocado em um programa Que vai realmente Atingir o município Atingir famílias Que precisam E de uma forma Generalizada Porque vai ser Em todos os setores E isso Faz uma grande diferença E o nosso povo É um povo pobre É um povo carente É um povo que precisa E graças a Deus Nós temos hoje Um governador Que está olhando E que virou Os olhos A nossa cidade A cidade que precisa Ao povo que precisa E portanto A gente é muito grato E seremos eternamente grato Ao governador Ao deputado E podem ter certeza O povo de São Geraldo Irá reconhecer Irá reconhecer Sempre Eu não vou tomar muito Seu tempo hoje Porque você está recebendo Seus amigos Porque nós estaremos De volta Mostrando também Que não acaba aqui não Tem mais festa Minha gente Tem cavalgada No domingo Para quem gosta De cavalo Para quem gosta De passear cavalo É isso aí Tem uma grande Cavalgada domingo Aonde a gente convida E pede Venham participar É uma cavalgada Entre amigos Porque é a cavalgada Dos amigos Venha participar Um abraço Obrigado Regis Um abraço A gente continua Trazendo para vocês Mais imagens Dessa grande festa Vamos lá Por causa de você Meu coração Não quer mais amar Não quer mais amar Não quer mais amar Fica surdo e mudo Cego por você Estou correndo o risco De enlouquecer Já tentei me enganar Em outros braços Me joguei Procurando seu sabor Em outras Ah 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 Obrigado.